Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu trago para vocês mais uma atualização que saiu do Yo WhatsApp um WhatsApp muito bacana, fez algumas correções de bugs aí, trouxe algumas novidades e vou te mostrar nesse vídeo que chegou de novo, vou te mostrar o passo a passo para você estar baixando, instalando e configurando corretamente aí no seu smartphone Android essa última atualização do Yo WhatsApp então acompanha comigo essa última atualização do Yo WhatsApp que eu tenho certeza que você vai gostar Então vamos lá pessoal, para a gente estar baixando essa última atualização do Yo WhatsApp isso aqui é a versão secundária, como sempre eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo o link de download do APK de instalação dessa última atualização do Yo WhatsApp o Yo WhatsApp, essa versão aqui é a versão secundária e só lembrando pessoal e infelizmente o WhatsApp ainda está com aquele bug, alguns números não estão funcionando mas já outros números estão funcionando perfeitamente caso não funcione para você, vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo um link de um vídeo onde eu ensino como resolver esse problema aí sim você vai conseguir utilizar qualquer outro WhatsApp modificado inclusive esse aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui que é o Yo WhatsApp, beleza? vou estar baixando aqui, instalando e configurando junto com vocês abrir o link, só clicar no botãozinho azul para iniciar o download do APK de instalação vamos fazer o download aqui, fazer o download novamente que eu já tinha baixado clicar aqui em detalhes aqui, está baixando o APK de instalação do nosso Yo WhatsApp fez o download do APK aí, só clicar em cima dele para iniciar a instalação vamos clicar aqui para instalar pronto, fez a instalação aí, a gente não vai abrir, vai clicar aqui em concluir eu vou sair daqui, está aqui o nosso Yo WhatsApp vou clicar em cima dele e segurar vou vir aqui nesse izinho aqui de informações vai abrir essa janela aqui que está carregando vem nessa segunda opção aqui, permissões daí você vem aqui, câmera, não está permitido, está isso aqui galera a gente tem que dar permissão para tudo, isso aqui, vem aqui em câmera vem em permitir, volta aqui novamente, contatos, permitir vamos dar permissão para esse restante aqui agora pronto, deu as devidas permissões só voltar aqui, arrasta aqui para baixo daí você vem aqui, instalar app desconhecidos clica aqui, permitir desta fonte, você vai ativar essa chavezinha pronto, agora a gente vai sair daqui vamos abrir aqui o nosso Yo WhatsApp clica aqui nessa setinha aqui para avançar concordar e continuar nesse botãozinho verde aqui clicou aqui, agora a gente vai adicionar o número aqui pronto, depois eu coloquei o número, deu tudo certo lá agora eu vou colocar o meu nome aqui clico aqui para avançar e pronto rapaziada, depois que eu fiz todas as configurações aí essa é a última atualização do Yo WhatsApp está atualizado, vou clicar aqui nos três pontinhos aqui para estar mostrando para vocês vem aqui, o Yo Mods aqui tem várias opções para você estar configurando eu não vou mostrar todas porque senão o vídeo vai demorar mas as funções aqui são meio que semelhantes ao GB WhatsApp vou clicar aqui sobre o Yo WhatsApp para mostrar para vocês a versão essa aqui é a última versão do Yo WhatsApp que chegou aí eu espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa última atualização se você gostou, deixa o like aí não esqueça de se inscrever de ativar o sininho das notificações também para não perder nenhum vídeo que assim que sair a atualização eu já posto um vídeo novo aqui no canal e você será notificado valeu e até o próximo vídeo aí galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí